Este é mais um Papo Suprem, programa da TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado Florent Massot, ele é francês, é um editor de livros que já publicou numerosos best-sellers ao redor do mundo. Em 2016, por exemplo, ele publicou um livro que tem como co-autor Dalai Lama e Sofia Struhever com o título de Nouvelle Realité, L'Age de la Responsabilité Universelle, Nova Realidade, a Era da Responsabilidade Universal. Nesse mesmo ano, ele lançou como co-editor um outro livro que vendeu mais de 700 mil cópias, 700 mil exemplares, que se chama La Vie Secrète des Árvores, A Vida Secreta das Árvores, que inclusive está traduzido para o português. E a partir de 2015, ele assumiu a coleção Aventura Secreta, que é de uma casa de edição francesa que se chama Gelu, e é uma coleção muito importante no campo da espiritualidade. E recentemente, ele publicou um novo livro que tem como co-autor o Dalai Lama, que se chama Faites la Revolución. Em português, se chama Façam a Revolução, que já foi traduzido para mais de 15 línguas, inclusive temos ele em português. E seu último trabalho, que foi lançado agora recentemente, foi publicado na França e em diversos outros países, é esse livro aqui, que se trata da história que o mundo inteiro acompanhou dos garotos tailandeses e do seu técnico que ficaram presos na caverna durante vários dias, que mobilizou o mundo inteiro. Esse acabou de ser lançado agora em outubro e que descreve, tem depoimentos exclusivos e descreve esse contexto que houve uma mobilização mundial acerca desse acontecimento, mobilizando uma solidariedade entre todos os povos para salvar esse grupo. Então, é muito importante a gente lembrar que esse grupo, eles foram resgatados vivos, principalmente graças a eles terem meditado intensamente durante esses dias em que eles estiveram presos. Bom, bonjour, Florron. Bonjour. Merci por estar presente. Bom dia. Bom, você estava em Paris quando você teve a ideia de entrar em contato com esse jornalista tailandês, porque você achou que ele era a melhor pessoa para contar essa história incrível. A partir disso, então, você tem a ideia de colaborar com ele para fazer esse livro. A gente gostaria que, para introduzir a nossa entrevista, que você começasse contando um pouco sobre essa experiência e como a meditação os ajudou a se manterem equilibrados durante essa situação assustadora pela qual eles passaram. Oui, c'est vraiment ça qui m'a donné l'idée de faire ce livre. C'est que j'ai entendu à la radio, une radio internationale, par un journaliste qui était sur place, que, à la sortie, les enfants ont dit que c'était grâce à la meditação qu'ils avaient survécu. Et moi, je suis persuadé, je fais la meditação moi-même, je suis persuadé que c'est un outil vraiment très précieux. Et comme on vit dans des périodes assez difficiles, vraiment, la meditação est quelque chose qu'il faut pratiquer. Donc, ça m'a beaucoup intéressé de voir que, dans une histoire comme celle-là, la meditação était au centre. Et donc, j'ai tout de suite appelé un journaliste qui était sur place en Thaïlande en lui disant, est-ce que tu crois pas qu'il y a une histoire à faire, raconter l'histoire de ces enfants qui ont survécu dans cette grotte. Et on a convenu de se retrouver deux jours après. Donc, j'ai pris un avion de France et je suis arrivé à Bangkok, puis au nord de la Thaïlande où avait eu lieu cette histoire. Et là, j'ai pu rencontrer, deux heures après, c'est ça qui est extraordinaire, les enfants, l'entraîneur et différents sauveteurs. Et effectivement, nous a été confirmée la présence de la méditation par aussi des moines sur place qui nous ont dit que le coach qui était avec les enfants avait incité donc les enfants à méditer pendant neuf jours où ils étaient donc prisonniers dans cette grotte, dans le noir, dans des conditions extrêmement difficiles puisqu'ils n'avaient pas de nourriture. Et le coach leur a dit voilà, on est coincé, il va falloir pratiquer et calmer notre mental et aussi accepter la situation. Et donc, ils ont fait une pratique de méditation qui s'appelle la méditation Vipassana, qui est une méditation qui entraîne justement à accepter la réalité, à la voir en face et à l'accepter et à calmer son mental. Et le coach donc sportif, c'est une équipe de football en fait, qui s'est retrouvée enfermée dans cette grotte. Sans doute beaucoup de gens ont entendu parler de cette histoire, mais il lui-même avait été, il a suivi des enseignements, il a failli être moine en fait, puis finalement il n'a pas prononcé ses voeux, mais il est quand même quelqu'un de très pratiquant, il habite dans un temple d'ailleurs bouddhiste. Et donc, il leur a tout de suite transmis cette, voilà, cette méditation en les entraînant vraiment à calmer leur mental. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est que d'un côté, effectivement, on a ces enfants qui ont survécu grâce à ça, et de l'autre côté, on a des sauveteurs, qui sont des plongeurs, des grands plongeurs internationaux, qui eux-mêmes ont dû faire preuve de calmer leur mental, comme les grands champions en fait, parce qu'ils sont passés dans des endroits où personne ne pouvait passer. Et ils sont cinq, six plongeurs au monde à avoir cette possibilité d'aller passer dans des endroits si difficiles. Et donc, eux-mêmes pratiquaient une forme de méditation, une respiration pour calmer leur mental. Et donc, on avait des deux côtés, les enfants qui calmaient leur mental, et puis des sauveteurs aussi de l'autre côté qui faisaient la même chose. Et donc, j'ai trouvé cette histoire formidable aussi par rapport à l'Orient et l'Occident, où on a vraiment des deux côtés, en fait, que ce soit du côté oriental avec cette méditation qu'ils pratiquent depuis très longtemps, mais aussi des grands champions en Occident qui eux-mêmes font preuve de ce calme mental. Je pense que notre métier, comme beaucoup de médias, c'est d'accélérer la mise en relation entre une idée qui circule dans l'air ou qui est déjà dans la tête de certaines personnes et cette mise en relation avec le public. Et donc, on va un peu accélérer le temps, compresser le temps, parce que par la publication de nos livres, cette idée va pouvoir être diffusée plus rapidement qu'elle ne serait si elle n'était pas publiée. La force du livre, je trouve que c'est ça. C'est d'arriver à mettre, bon, déjà des choses sur le papier. Donc, ça permet effectivement de mettre les mots d'une manière claire, des idées au clair, mais aussi de pouvoir les partager avec un nombre énorme de gens. Parce qu'on parle souvent de centaines de milliers, de millions d'exemplaires, voire quand les livres sont diffusés dans le monde entier, voilà des millions et des millions. Et donc, c'est des petites graines qui sont, voilà, qui sont semées et qui permettent d'accélérer le temps. Je ne crois pas qu'on soit créateurs, en fait. Nous sommes plutôt des, voilà, des accélérateurs du temps que des créateurs en soi. C'est un peu ma philosophie de l'édition. Je pense qu'un livre, oui, par rapport à l'ère du digital, où on a, c'est vrai, des informations très courtes, très régulièrement. Moi, je sais que quand je travaille avec les auteurs, c'est six mois, c'est un an. Bon, là, sur la Thaïlande, c'était deux mois, mais c'est toujours très, très intense. Et on va au fond des choses, parce que quand on fait un livre, on est obligé, voilà, de se documenter, de citer nos sources. Et donc, dans cette ère du digital, où toute l'information va très vite, où on partage des choses sur les réseaux sociaux, je trouve que le livre, lui, au moins, il est imprimé. L'auteur va assumer ce qu'il écrit et puis on va pouvoir, il va donner ses sources. La plupart des livres que je fais ont toujours des sources scientifiques qui viennent appuyer les dire des auteurs. Merci. Muito bem. Bom, em relação ao Dalai Lama, como que você encontrou ele, como foi esse encontro? E eu gostaria também que você compartilhasse conosco um pouco sobre o livro dele, o último livro que você fez com ele, Fête la Révolution, Façam a Revolução, que inclusive está traduzido para o português, que é um livro que é para motivar os jovens, justamente. É uma mensagem do Dalai Lama para os jovens, motivando-o justamente nesse engajamento pessoal e coletivo para mudar a realidade, para superar os grandes desafios que nós temos hoje, no mundo inteiro. Bom, e também, o que o Dalai Lama te trouxe para a sua visão pessoal da paz? Como foi essa experiência para você? Então, eu tive a chance de encontrar o Dalai Lama há agora quatro anos. Eu acho que é uma das grandes figuras da nossa época. Eu faço edição também porque eu quero conhecer as pessoas que fazem essa época. Eu preciso de os encontrar, de os ver. E edição é formidable para isso, porque isso permite encontrar grandes personagens e fazer coisas com eles, oferecer um espaço para se expressar. É verdade, o Dalai Lama não não precisa de mim para se expressar, para ter espaço. Mas eu tive essa ideia de dizer que o bouddhismo tem um rapport com a planeta, com a terra, com a humanidade, que é muito interessante, e com relação à ecologia, e com relação à ecologia, e com relação à ecologia que nós encontramos. Então, eu queria que eles possam expressar, como bouddhistas, o seu rapport ao mundo, o seu rapport à nature. E, então, é o livro Nouvelle Réalité, L'âge de la Responsabilité Universelle. E, em fato, esse livro é um pouco o equivalente de o que o pape François fez sobre o Encyclique. Ele fez um encyclique que se chama L'Odato Si, e que é um texto sobre o rapport dos chrétiens e dos católices ao mundo e à a planeta. E, então, eu fui, então, proposer ao Dalai Lama de fazer, de aborder esse assunto em um livro que é esse livro. E, então, eu trouvoo isso, muito importante. Então, eu trouxe um aporto, onde o editor aporte uma ideia e vai encontrar um autor, e eles vão trabalhar juntos. Então, isso foi o primeiro. E, depois, o segundo, sobre a Révolution. E, então, eu parto com de jovens youtubers, em fato, a Dharamsala, onde habitam o Dalai Lama. E, então, eu disse que é importante que esses youtubers, que tenham um eco, que eles são entendidos, que os jovens, possam encontrar o encontro para ouvir seu mensagem e, talvez, o transmitir aupós de jovens. Porque os enjeis da planeta, hoje, é, que, claro, isso vai preocupar muito mais os jovens que a minha geração. E, eles vão ter um grande enjeu, porque eles vão ser obrigados de criar esse novo mundo, se a queremos que a espécie sobre, porque é o conceito de l'anthropocêne, é de dizer que é possível que a humanidade desaparece por causa de l'Homme, que o Homme crie sua própria disparição. E, então, o livro Fête, a Révolution é um mensagem do Dalai Lama aos jovens, que ele diz que faça a Révolution de a Compassion. Não é a Révolution de a Violência, mas de fazer uma Révolution de a Compassion, uma Révolution intérieure, que é que ele tem que é o changement, seja o changement que você quer para o mundo, que você começa para você e, então, você vai trabalhar sobre a paz interior em primeiro tempo, para poder ter acções centradas e que podem servir o mundo. Então, é um mensagem muito forte que ele disse, que que ele existe também filmado, porque, à esse momento, ele a guardado a câmera como assim, ele disse, você, ele deve fazer a Révolution. Então, foi um pouco surpreendente, a Révolution da parte de alguém que, efetivamente, é na non-violência, mas é bem uma Révolution não-violente, é na Révolution de l'Amor, de la Compassion, do Partage e de de l'Acceptação que nós somos interconectados, interdependentes, e que ele deve trabalhar sobre si, mas sempre com o souci do outro, e, então, com essa interdependência, interconexão aos outros e ao mundo. É, realmente, a principal mensagem que esse livro traz é que nós precisamos mudar e que mudar, realmente, de uma cultura que já está falida da competição, dos mais fortes, explorando os mais fracos, mudar para uma cultura onde, ao partilhar, compartilhar, não é a solidariedade, é a justiça. E esse livro, realmente, é uma mensagem muito importante para essas gerações que vão concretizar essas mudanças, que vão fazer essas transformações na sociedade. Bom, vamos para o nosso intervalo, voltamos já. Fique conosco. Então, voltamos ao nosso Papo Suprem. Hoje, aqui, com o nosso convidado, Florron Massot, que é francês e que está compartilhando conosco um pouco da sua experiência profissional e experiências pessoais que ele viveu ao fazer seu trabalho de editor de livros. Bom, continuando aqui a nossa entrevista, Florron, você também publicou vários livros a respeito de iniciativas coletivas, né, que salvaram comunidades que estavam enfrentando, que estavam passando por problemas, seja com a poluição, seja com o desemprego, e isso te proporcionou encontrar pessoas incríveis pelo seu caminho. Então, eu queria que você nos falasse um pouco sobre esses encontros e sobre como essas iniciativas coletivas fizeram toda a diferença para mudar a realidade de uma comunidade concreta, assim, para mudar concretamente a realidade dessas comunidades. Uma das coisas muito importantes, é que não se devemos ficar apenas no mental, no cérebro. E os livros têm esse danger de falar, de mots, de intellectualizar, mas a um momento de se passarão, e então eu me sou interessado a diferentes movimentos, e eu mesmo iniciei moi-même des movimentos colaborativos, participativos, que pouvaient accompagner des livros e que pouvaient, então, montrer des outils d'action concrets, porque não há nada pior que de dizer que devemos mudar o mundo, e depois, à a fim do livro, dizemos, mas como fazemos? Isso é algo de terrível. Então, eu preciso acompanhar os gente, eu preciso proporcionar coisas concretais. E então, eu participo a diferentes movimentos, eu participo a um movimento que se chama Les Incroyables Comestibles, que é a ideia, em fato, de fazer pousser des legumes, des fruits, em seu jardim e de les meter em partagem com os pais, com os pais, com os e de meter um pano em dizendo, serveis-vos legumes à partagem. Então, eu sei que não vai se prender um golpe de fusil e que podemos ir procurar uma pome, uma orange, uma mangue, sem risco de se fazer tuer pelo proprietário. Então, é algo que foi muito bem funcionado em Angleterre, em França, eu acompanhei todo o desenvolvimento em França, desde o começo, e depois, isso a dado milhares e milhares de iniciativas e de partagem. Mas, lá, é uma iniciativa, eu fiz um livro que se chama Génération Végétal, que é a ideia de como se reconnexer com o vegetal, sobretudo quando vivemos em países. Bom, então, no Brasil, todo mundo é um pouco conectado ao vegetal, porque a nature é um pouco em todo. Em Europa, há muitas vías onde não vemos nem de árvores, então, isso é algo de muito importante para nós. Eu também iniciei um movimento que se chama Les Crapofus, que é a ideia de que a sociedade, se ela quer mudar a um momento, deve fazer appel a pessoas que são neurodivergentes, que pensam um pouco diferente, que são neurodivergentes, podem aportar de soluções à a sociedade. E então, eu posso contar como assim, rapidamente, a métaphore. Sim, sim. Então, em fato, os Crapofus, quando construí uma rua sobre o lugar onde eles vivem, eles continuam a atravessar a rua para ir de uma margem para outra, e eles se feram escrasar. E então, os ecologistas, em tantos lugares, se disseram que se crêam de passagens para que os Crapofus não podem mais escrasar. O problema é que a grande dominante dos Crapofus continuam a atravessar a rua. Mas, alguns Crapofus, são os que chamam os Crapofus, acreditam de ir no tunnel. É um tunnel noir, então é verdadeiro que é o que é o que é o que é o que é esse changement. Mas, são eles que vão, por essa iniciativa, salvar a comunidade. Porque depois, quando eles vão vir e dizer à comunidade, você sabe, lá, é tranquilo, é possível, finalmente, toda a comunidade de Crapofus passa no tunnel e terminou. Então, isso é uma evolução de l'espécie que vemos, muitas études foram feitas lá-dessus. E eu acho que é uma ótima metáfora que todos nos concernem hoje em relação ao changement de sociedade. Porque é verdadeira que se a gente continua, vai continuar a se fazer escrasar na rua, então precisa de changement. E então, como esse changement pode se operar? Por pessoas que, talvez, vão proporcionar caminhos diferentes e pensam um pouco diferente. E então, os Crapofus, é uma reunião de pessoas que são de cientificas, que são de grandes cientificas, de grandes sabores, mas também de autistas, por exemplo, de pessoas que possam ter conexões neuronais diferentes e que possam ter grandes ideias, de visões do mundo, que são talvez inattendas, mas que possam talvez salvar a humanidade. E o livro permite, então, de soutenir, porque todos esses movimentos são muito fragiles, e é claro que isso tia, para os homens e as mulheres que tiam esses movimentos, mas a um livro que pode transmitir o mensagem e dizer, você também monta sua association de Crapofus. Monta seu incrível comestível. Porque a ideia não é de ter uma estrutura que diz aos uns e aos outros, você deve fazer assim, assim. E é incrível que você compartilhe todas essas histórias com a gente, porque também são iniciativas que podem inspirar os brasileiros, né? E para serem reproduzidas aqui mesmo. Então, realmente é incrível. Bom, agora, uma outra pergunta que a gente tem para você, é a sua primeira vez aqui no Brasil. Sua primeira vez no Brasil. Oi, 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 oi. Então, nós queríamos saber qual é o seu sentimento, o que você está sentindo em relação a esse país, em relação ao nosso país? E qual a mensagem, qual o conselho que você daria para nós, brasileiros, para passar pelos momentos que nós temos que passar para mudar velhas estruturas, né? Para transformar a sociedade, para a nossa luta e para concretizar essas mudanças dessas estruturas que precisam ser transformadas. Qual que é o seu conselho? Eu me vejo como um cidadão do mundo, então eu penso que os problemas são planétais, eles são realmente em todos os países do mundo, e estamos em frente a essa crise que prend o dessus, eu penso que a crise ecologia, essa anthropocene, é realmente uma das prioridades de humanidade para sobreviver, e que ela não pode passar realmente que por l'esprit de solidariedade, l'esprit de partage, e que ele precisa que a gente accepta a diferença, ele precisa que a gente escuta a diferença. E então, o que eu sinto, como em muitos países, é que há talvez uma tendência a se repliar entre pessoas, entre pessoas que se ressemblent, e eu penso que é a a pior coisa a fazer para que a humanidade pode sobreviver. E eu penso que é o caso no Brasil, mas é o caso em plein de lugares. Nós temos esse problema também, em Europa, com os refugiados e com os migrantes que chegam por um grande número, e há um reflexo da população de dizer que não, não queremos abrir as portas, nós queremos ficar entre nós. E isso é uma errores enorme. É uma errores que pode realmente causar a disparição de humanidade. E então, se cada ser humano, que faz um mundo para seus filhos, que eles são viváveis, eu penso que é preciso realmente prender essa consciência e realmente l'appliquer. E, assim, é o mensagem que eu diria que é valável para todos. Depois, no Brasil, eu não conheço, eu souvido há alguns dias e eu não posso... O que eu sinto, é que há algo muito forte ao nível da espiritualidade. Eu encontrei... A catedral é magnífica, as iglesas são magníficas. E eu acho que há uma presença espiritual muito forte. E, então, que ela não seja utilizada à mauvação. E que, assim... Que cada um se conecte, efetivamente, com essa energia formidável. Mas, surtout, para fazer algo positivo. E com o amor e com a compasão. Sim. E como que você se abriu para a espiritualidade no seu trabalho? Como que isso se passou para você? E quão importante você considera a elevação de valores e a elevação da ética para a transformação da consciência coletiva? Sim. Eu acho que, para que uma acção seja benéfica, ela precisa partir de alguém que já fez um trabalho sobre ele e que seja centrado. E isso, o Dalai Lama disse... Ele disse... Eu encontrei os mais grandes chefes de Estado que tinham boas intenções. E, às vezes, eles querem realmente fazer o bem da população. Mas, eles não tinham feito esse trabalho sobre eles que fazia que, às vezes, eles estavam na coléia, às vezes, eles estavam na revanche. Às vezes, eles tinham des souffrances personnelles que prenaiam o dessus sobre as actions que eles vão fazer. E que, eu acho que, cada um... Mas, isso é um trabalho que, bem-vindo, cada pessoa, a quem confie o poder, mas, cada pessoa, individuamente, deve fazer. Então, fazer essa reconnexion intérieure, em aceitando coisas que, às vezes, não são as mais boas, às vezes, não são as mais boas. Mas, fazer todo esse trabalho. E isso, é um trabalho que, eu mesmo, eu entreprei. Em me dizendo, se eu quero ser centrado em minhas actions, se eu quero fazer isso por de boas razões, tem que eu trabalhar já sobre mim. Então, eu comecei a fazer um trabalho, assim bem com o yoga, com o yoga cotidiano, com a meditação cotidiana. E também, trabalhar um pouco, em terapia, com coisas personagens, para tentar abordar essas coisas, e que, em minhas actions, elas não são as acções inconscientes, que servem para tomar uma revanche, ou algo que é, em fato, de conectar... Porque, às vezes, a gente acredita que vai fazer o bem, e, em fato, a gente rega as coisas. Então, eu penso que... E... tem uma boa vontade, mas, se ela não é centrada, l'action vai retomber, e ela não será eficaz. Bom, merci, Florent, por sua presença aqui. É um grande prazer te receber em nosso estúdio. E... Nós agradecemos a audiência, e convidamos você a ficar conosco, com a TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. Muito obrigada. Tchau, 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 tchau.